Música Como é que ela tá? Não quero que, não quero como, não quero isso Aí vem, vem! Só quero bunda, 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 bunda no paredão Só quero bunda, 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 bunda no paredão Só quero bunda, 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 bunda Chama agora, chama agora Na verdade como é que ela tá? Cheio de roupinha, quero duvidar Como é que ela tá? Cheio de roupinha A sul urbana como é que ela tá? Se de piranha eu quero iluminar Como é que ela tá? Se de piranha eu quero iluminar Eu quero pego, eu quero copo, eu quero desce Aí ó! Só quero lutar, 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 lutar Não vale não, só quero lutar, lutar Alô, perto do carreiro!